Porque antes era várzea, o Palmeiras antes era uma bagunça do caramba, eu tive uma vez que eu dei uma entrevista falando, pra mim na minha opinião, posso estar meio por fora, vocês provavelmente não, com certeza vocês estão muito mais por dentro do que eu, mas pra mim, quem mudou o patamar do Palmeiras foi o Paulo Nobre, Paulo Nobre mudou o Palmeiras, ele fez o clube entender que o Palmeiras é muito grande pra ser o que era, aí o cara chegou e mudou, mudou o patamar do Palmeiras. Então, tanto que até a política interna do clube na sua época, fervilhava, né? Meu, eu cheguei a pegar um diretor lá xingando o jogador dentro do, falou assim, os caras contam até hoje, encontrei uns jogadores, os caras falaram, cara, lembra quando o fulano entrou lá e falou, seus merda, quem não estiver feliz dessa porra pode ir embora, vai passar lá na minha sala agora, pede pra sair. Eu falei, não, fui lá eu e mais quatro, cara, falei, não, porra, desse jeito que você tratou, a gente não quer ficar aqui, ele falou, não, mas não era vocês não, é os outros, cara, não, vocês não, falou, porra, você falou qualquer um, cara, falou, não, são os outros, você, Assumpção, os caras não, esses caras não. Falei, você vê, olha a Vars, um diretor chegar esculachando.